O Encontro de Empreendedores é uma ação conjunta da Festa das Excluídas, da Dom da Terra, da APAC, que são ONGs, né? E da Banda Ptombas do Amor. A ideia é a gente criar uma rede de fortalecimento entre LGBTs e empreendedores por causa da dificuldade dos LGBTs se inserirem no mercado de trabalho. O Descabida é um brechó ambulante que transita para além da região central e estilos e também sempre num preço massa. Garantir essa diversidade de tamanhos, que é como somos, né? Faço maquiagem deles. A Essence é uma marca de camisetas alternativas, onde a gente pega o design de artistas e transforma na nossa marca. Então agora a gente produz musicalmente, produz festa, produz edital, o que surgir a gente está fazendo, que a gente vive 100% de arte. Então, tipo assim, deu chance a gente estar indo, né? A gente trabalha com um serviço chamado Arruma a Ação, onde a gente vai até a casa da pessoa e sugere uma reprogramação para o guarda-roupa, inspirado pelas intenções que ela tem ao se vestir. Sou formada em moda pela PUC, sou start no Cianês e estamos trabalhando juntos. Eu estou trabalhando num portfóliozinho bem bonito, que é legal, é logo, a gente vai fazer Instagram, marca e coisa geral na toda. Precisaram de um design. Todo ensaio que eu fazia, eu meio que tipo, falava, ah, agora a gente gosta, vamos fazer um negócio, daí quando eu vi eu tinha vários. Sou jornalista, sou historiador e sou tradutor. Como eu já vestia com arte desde pequena por conta do meu pai, eu comecei a desenhar como uma forma de escrapefólio. Eu gosto bastante da minha marca e de moda, eu me faço bastante para trabalhar bem, assim. Faço parte do coletivo Universo, que a gente tem várias coisas bem interessantes. Eu estou começando a fotografia e no leve desenho. Meu nome é Lenara, eu vendo plantinhas, vasos, que eu mesmo produzo. Todas as minhas produções vêm da portaria de eventos, por isso que é muito importante a comunidade apoiar a gente também. Eu sou DJ, produzo o Laque também com os meninos, sou ilustrador, pinto e troco numa financeira também, tipo, tenho carteira de trabalho. Comecei na noite há cinco anos, já estou me aposentando. Comecei como fotógrafo, comecei a produzir, aí comecei a tocar porque eu via um buraco gigantesco. Como Cianiz, eu sou cantor, compositor, coreógrafo, produtor cultural, produtor artístico também. Cadê o LGBTI na rede social como blogueiro, como mídia? Gente, de verdade, eu acho que enquanto a gente não se jogar mesmo e mostrar pra todo mundo que a gente tá aqui, a gente não vai ser gay. É que nós, gays, né, que as negras, mulheres, feministas, cansamos de ser coadjuvante da vida das pessoas. E a gente resolveu assumir o nosso protagonismo e é isso, tipo... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma